Moça, tudo bem? Pode passar 12 aqui no cartão pra mim? Mas eu tinha que pegar o... Esses dias eu passei e peguei escondido, sabe? Aí eu... Esses dias de noite eu fiquei até com peso na consciência Queria passar o valor que eu peguei Que não é certo, né? Acho que deu isso mais ou menos o que eu peguei Pode ser no débito É sério Eu quero devolver, sabe? O pessoal às vezes não presta atenção Aí eu pego, mas aí de noite eu fiquei pensando nisso Isso Débito Quero devolver o roubo, né, moça? Também comecei pra igreja esses dias Aí eu... Quero parar com essas coisas Só aproximar Que Deus abençoe, né? Desculpa, viu, moça? Pode ser Puxar nas câmeras, né? Eu tenho a prova aí de que eu voltei e paguei Oi, gente Tudo bem? Cheguei Cheguei Demorei, mas cheguei, viu? O que que é? É o Gabriel Ah, sim Do e-mail Que e-mail? Do e-mail do primeiro dia Que eu começo agora no período da tarde Eita A gente não foi formada Vai ter uniforme aí? Pode entrar já? Oi, a gente não foi formada É que falaram que eu ia ter o treinamento hoje Você vai me dar o treinamento? Então depende Você já passou em alguma outra loja? Já Eu trabalhava no Habibs No Habibs? É Aí eu fui mandado embora E eu consegui agora na Cacau Show, né? E no caso eu vou ficar no caixa Que funciona Ó, deixa eu te mostrar É básico Ele é bem intuitivo Tem tudo na tela Eu só clico Que a pessoa vai comprar Isso já aparece Você põe o CPF dela Entendeu? É, então beleza Aí você vai ter que usar Um uniforme bem top Ah, fechou Tem como eu usar o seu Enquanto eu não tenho o meu? Não, porque aí eu vou ficar sem roupa Ah, fechou Ah, fechou Ah Pode passar 20 para mim no Pix, 20 reais. Ah, mas você vai comprar o quê? Oi? Você vai comprar o quê? Não, quero devolver. Já peguei uns doces aqui, uns chocolates. Aqui na Americanas eu quero devolver o que eu peguei, entendeu? Não, acho que não, moço. Como assim não? José, chama a Natália, por favor. Ô, Vitor, chama a Natália. Não, não fala para todo mundo não, moço, que eu tenho vergonha. Só quero devolver mesmo. Não, mas aí você vai me explanar. Vixe, mal x9. Você vai falar para todo mundo? Não, vamos para todo mundo. Eu estou chamando alguém que é responsável. Um tempo atrás eu peguei uns chocolates, uns doces. Fiquei com a consciência pesada, eu queria devolver. Aí foi uns 20 reais. Pedi até para ela não falar para ninguém que eu tenho vergonha, só que ela já está contando para um, para outro. Eu vi também que a Americanas está falindo, né? Aí eu quero ajudar também. Se todo mundo devolver os doces que pegou, quem sabe não volta a Americanas. Eu já comi. João, beleza, tranquilo? De nada. Eu sou o Gabriel. A Fran mandou o e-mail para começar hoje o primeiro dia. Tem certeza que é aqui mesmo? Casas Bahia. O pequeno? Você conversou com quem? Com a Fran. Eu vou falar com o João. E com a Erika também. Eu vou falar com a Erika. Vocês dão roupa aqui? Sim. Que vindo bem para caramba, mano. É? É. Já trabalhei no Habib. Não é venda, né? Mas eu era um dos melhores funcionários. Lá está aí no currículo, no e-mail. A entrevista que você vai fazer? Já fiz a entrevista. Você foi de um rapaz? Gabriel do e-mail. Gabriel? Está aqui comigo quando vai começar hoje? Também não. A Fran. Não, tá bom. Agora aí que eu vou ver. A gente estava tão ansioso, mano. Nem brinca, porque eu já estava até contando com o dinheiro o que eu ia gastar. É que assim, a gente tem a... Até cheguei atrasado, que era para chegar a 3. Cheguei a 3.20, que eu tive que pegar o ônibus. Não marcou, nem tem entrevista programada para hoje. A gente só tem vaga de jovem aprendiz. Se eu fosse jovem aprendiz, eu entro nessa. Beleza? Deixa eu me perguntar. Porto de Coentes. Pedrinho, óculos. Então, eu também te conheço. Vou ligar seu nome. Henrique. Henrique? Caramba, é o Henrique, não é? Seu nome é Henrique? Henrique o queijo. Henrique. O sobrenome é o sobrenome? Marsura. Henrique Marsura? É ele mesmo. Marsura. Ô gente, boa tarde aí para todo mundo. Hoje é aniversário do meu amigo aqui, ó, Henrique. Marsura, vocês poderem ajudar cantando um parabéns aqui para ele? Caramba, é pra você, nessa data que rica, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade, é bica, 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 é rola, é rola. Henrique, 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 Henrique. Muito obrigado, Henrique, valeu. Valeu, Henrique. Bom, irmão, beleza? Irmão, meu senhor. Deixa eu te falar, você viu meu pai por aí? Meu pai? É, seu pai. Ele é meio altinho, assim, cabelo escuro. Meu barrigudinho também. Ele falou que ia vir comprar cigarro. Sei não. E nunca mais voltou. Está aqui hoje, é o primeiro dia. Mas foi com você que ele acompanha. Faz, tipo, uns 22 anos que ele saiu e nunca mais voltou. 22 anos? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ah, então não foi comigo não, mano. Não? Não. Quantos anos você vende? Eu? Faz duas semanas só. Só? Só. Ah. Você não viu, não? Um cara meio barrigudinho, altinho, meio feinho também, ele é meio feinho, meu pai. Sei não, como é que ele chama? Rodrigo Albert. Ele é tipo igual eu, assim, meio feinho, sabe? Oi, minha beleza. Como que é? Tudo bem? Aí foi que ela vim comprar cigarro aqui e sumiu, mano. Sei não, mano. Você tá meio cansado. É que eu tava na festa bebendo, aí tô virado. Vê se você acha aí por aí, ó. Opa! Firmeza, mano? Tranquilo. Tranquilo. Cheguei. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Demorei, mas cheguei. Seu nome? É o Gabriel. Gabriel do teléfono. Aí, firmeza? Irmão. Vocês tão trampando sem uniforme mesmo? Eu tenho sem uniforme, pô. Por quê? Ah, então suave. É só começar, né? Por quê? É o Gabriel do e-mail. Que e-mail? Do e-mail que eu começo hoje. É meu primeiro dia aqui. Oi? Hoje é meu primeiro dia aqui nessa Quintz. Com quem que você falou? Com o Rafael. Rafael? É, do RH. Tem algum lugar que eu deixar a minha bolsa? Não. Calma aí. O Rafael falou que era pra eu vir aqui pra dar... Que não tava tendo muitas vendas, pra eu fortalecer as vendas. Não era o Gabriel. Não era o Gabriel. Mas era um cliente. Tem como eu deixar a bolsa ali ou já... Calma aí, pai. Já deu na mesa dele. Não passaram pra vocês? Nada. Não, eu não sou dessa, mas mandaram vir aqui hoje, entendendo essa... Todo sábado de tarde, o Rafael. Se eu começar a trabalhar aqui, vocês vão rodar, mano. Vem de mano. Porque eu vendo roupa igual vendo água. Acho que você tá na loja errada, mano. Pode ser na parte paulista, pai. Não é aqui, caralho. Fingindo ser cego e pedindo para desconhecidos ler mensagem de término. Não. O que você quer, moço? Oi. Eu acho que eu recebi uma mensagem da minha namorada. Você pode ler pra mim, por favor? Ver se é dela? Eu quero terminar com você. Eu te traí e não queria falar isso. E por isso você... Por você ser cego. Isso dificulta muito a nossa relação. Não quero te ver nunca mais. Sério isso? Sério. É o que tá escrito aí. Tchau, moço. Nossa. Moça, você leu certo? Moça, você leu certo? Sim. É isso mesmo. Oi? Oi. Você tá precisando de alguma coisa? Moça, você pode ler pra mim essa mensagem, por favor? Recebida é minha namorada. Acho que não. Oi? Depois você pede pra outra pessoa ler pra você. Por quê? Tá bom? Por que você tá aqui sozinho? Oi? Não é que eu ia encontrar minha namorada, ela mandou essa mensagem, mas eu... Ah, então ela falou que não pode vir não, tá bom? Que ela não pode vir? É. Sério? Mas ela marcou comigo. É, então. Tá bom, então. Tá? Tchau. Obrigado. Tchau.